Olá crianças, tudo bem? Mais uma aula de arte no ar. Para essa aula vou pedir para você separar os materiais que a gente já tem usado, os lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, o que você tiver para desenhar e colorir, o caderno de desenho ou o caderno que você está usando para fazer as videoaulas ou folhas de papel, já sabe que aqui a gente pode usar qualquer tipo de material. Vou pedir para você deixar perto e ir aproveitando e organizar um espaço e uma cadeira, a gente vai precisar de uma cadeira para fazer a atividade de hoje e que você tenha um espaço para se movimentar ao redor dessa cadeira. Vou pedir autorização para um adulto que mora com você para você separar um tecido, pode ser toalhas, lençóis, o que estiver mais fácil para você trabalhar nessa aula. E se for possível também com autorização de um adulto que você pegue uma câmera fotográfica ou um aparelho celular para utilizar a câmera fotográfica do celular. Também é opcional, se você não tiver, não tem problema nenhum, nós vamos dar outra opção da atividade. Eu vou esperar você organizar esse material e a gente já começa. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nós temos falado tanto nas últimas aulas em movimentação, em dançar, em festividades, enfim. Para tudo isso a gente precisa do nosso corpo. E a gente precisa prestar atenção nesse nosso corpo. Então eu vou pedir para vocês aí, para a gente começar, você fazer aí um carinho nas suas articulações. Lembra o que são as articulações? As nossas dobradiças? Vamos fazer assim um movimento de giro com os punhos. E agora a mesma coisa com os seus pés. Então faz, claro, um de cada vez, a não ser que você esteja sentado. Aí você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Se você estiver em pé, faz uma perna de cada vez. Muito bem. Dá uma alongada lá para cima. E agora a gente vai pensar nessa grande casa que a gente habita, que é o nosso corpo. Bom, como é que ficou esse corpo de vocês aí nesse período tão diferente que a gente está vivendo, que é esse período de pandemia? Tem muita gente falando que está se sentindo cansado, abatido, sem ânimo. E o corpo vai sentindo esses efeitos, né? Nesse período tão grande de incertezas, um período tão grande que a gente não sabe realmente o que vai acontecer. O nosso corpo vai sentindo. Será que o corpo de vocês aí, crianças, está sentindo isso também? Será que você já parou para pensar como é que o seu corpo se comporta e como é que ele se movimenta aí na sua casa? Se você passa mais tempo na sua casa, como que é essa movimentação? Que atividades que você faz ao longo do dia? Você fica muito tempo parado num mesmo lugar? Será que aí nesse período de videoaulas você está passando muito mais tempo largado num sofá? Ou você consegue lá sentar direitinho, fazer as atividades, fazer as lições numa posição mais confortável? O que será que acontece com esse corpo? Será que esse corpo anda mais cansado ou será que esse corpo está mais ativo? Vai depender muito do dia que a gente está, do nosso humor, é claro, influencia bastante. Mas a gente geralmente, nas tarefas que a gente executa todos os dias, a gente acaba meio que fazendo no automático. E a gente não presta atenção na qualidade do nosso movimento, em como que a gente faz com o nosso corpo. E isso pode até ser prejudicial, pode prejudicar a nossa saúde. Então pense aí como é que você se movimenta desde o seu levantar, quando você sai da cama. Qual é o jeito que você sai da sua cama? Você vira para um lado? Você já levanta assim de frente? Como é que você faz? Como é que a movimentação é para este lado? É para este lado? Depois disso, qual é o próximo gesto que você faz? Você se locomove? Você anda? Você se espreguiça? O que você faz? Tenta pensar aí na sua memória. Vai ficar de tarefa para a semana em você prestar atenção na sua movimentação enquanto você passa aí o seu dia. Como que fica o seu corpo também em repouso? Em repouso. Totalmente descansando lá. Totalmente repousado. O que acontece com ele? O que você faz em repouso? Você assiste TV? Você escuta uma música? E como é que fica o seu corpo em relação a esse momento? Que posição que você gosta de ficar em repouso? Mais tempo deitado? Mais tempo sentado? Não sei. Cada um aí tem o seu jeito de repousar, não é verdade? Mas a gente prestar atenção nesse repouso também é importante. Também pensar em que posição que a gente fica. Porque com o tempo o nosso corpo se acostuma e vai dando aquela preguiça, aquela não vontade de fazer as coisas. Então é meio complicado. A gente precisa prestar atenção nisso também. Como que o seu corpo se comporta nas atividades que você faz do dia a dia? E quando eu falo nessas atividades do dia a dia, eu tô pensando em tudo que você pode fazer. É o brincar, é o estudar, é se movimentar, de repente sair pra algum lugar, né? Qualquer atividade dessa. Até as mais simples, como escovar os dentes, ir ao banheiro. Como é que o corpo se comporta? Então tudo isso eu quero chamar a atenção pra vocês agora. E como é que esse corpo se comporta em relação a esse objeto? A esse objeto cadeira. Você já parou pra pensar que a cadeira é um objeto que tá presente no nosso dia a dia? E que muitas dessas atividades a gente faz sobre uma cadeira? Já tinha parado pra pensar nisso? Então, a cadeira é um objeto que nos acompanha aí ao longo da nossa trajetória. E em diversas situações, tanto dentro de casa, como fora de casa também. Então agora eu vou fazer uma experiência com vocês. Eu quero que vocês coloquem então a cadeira de vocês num lugar que seja o meio aí do espaço que você tem. E nós vamos imaginar algumas situações. Então fique em pé primeiro. Vamos começar em pé, sobre essa cadeira. Sobre não, não suba na cadeira. Ao lado dessa cadeira. Ou melhor, na frente. Fique na frente da sua cadeira, mas não sente ainda. Bem, como é que você vai sentar nessa cadeira? O gesto de sentar, a ação de sentar. Você já parou pra pensar que pra isso você movimenta diversos músculos e diversas articulações do seu corpo? Então agora você vai se sentar lentamente e presta atenção em cada parte do seu corpo que se movimenta. Bem devagar. Isso, você se sentou? Está confortável? Se posiciona e tente ficar aí na sua cadeira o mais confortável que você conseguir. Se perceba agora nesse espaço dessa cadeira. Se perceba nessa... Imagine que tem um círculo em volta de você e que esse círculo está muito perto de você. Que você só tem esse espaço da cadeira pra se movimentar. Como é que está esse corpo aí? Está bem acomodado? Você se sente muito pequeno em relação a essa cadeira? Ou você se sente muito grande em relação a essa cadeira? Será que é uma cadeira que balança? Não, ela está firme. Veja aí, como é que ela está? É bem estável? Talvez não. O material que ela tem. Sinta, passe a mão. Passe a mão no assento. Passe a mão na parte de trás. No encosto da cadeira. Sinta o material que ela tem. Sinta a textura. Muito bem. Ajeita o seu corpo lá. Vamos imaginar agora uma situação que todo mundo passa. Tanto adulto quanto criança. Todo mundo já passou por uma situação dessa aqui. Uma espera. Uma espera numa cadeira. Muito bem. Pra gente pensar numa espera. Vamos imaginar uma situação assim. Você foi ao médico. Ou ao dentista. Geralmente as pessoas não gostam de ir ao dentista. Mas você foi ao dentista. Você chegou lá. Mais ou menos no horário marcado. E se sentou nessa cadeira. E está esperando. Como é que o seu corpo se comporta com essa espera? Como é que você fica? Você se posiciona direitinho? Será que você fica lá comportado? Tem sempre um adulto falando assim. Senta direito. Né? Sempre tem alguém falando. Senta direito. Espere. Né? Só que essa espera agora está demorando demais. O dentista atrasou. E você já está assim. Ai. Não gosto de dentista. Estou ficando ansioso. Estou ficando com medo. Não quero ir ao dentista. Como é que o corpo se comporta? O que vai acontecendo? Será que você começa a procurar outras posições? Será que o seu corpo fica desconfortável nessa espera? Como é que você imagina que fica? Ou se você já vivenciou essa situação. Tenta lembrar como é que foi. E presta atenção. E tenta imaginar que você está lá nesse consultório. Nessa sala de espera do consultório. E o seu corpo está lá cansado de esperar já. Ele fica, né? Imaginando lá. Como é que você começa a fazer outras posições. E tenta olhar para o lado. E fica olhando. Tem gente que começa a balançar os pezinhos. Porque fica ansioso. Enfim. Veja aí como é que o seu corpo se comporta. Conseguiu pensar nisso? Muito bem. Volta à posição normal. Faz de conta que agora você desmanchou tudo. O teu corpo está neutro lá em cima da cadeira. Mas nós vamos pensar em outra situação. Nós vamos pensar como é que o nosso corpo se comporta na hora da refeição. É claro que cada família, cada casa tem os seus hábitos de refeição. Tudo bem. Mas normalmente as pessoas fazem a refeição sentadas à mesa. Então tem uma mesa e a cadeira chega próxima da mesa para a gente fazer uma refeição. Então vamos pensar nesse padrão aí. Vamos imaginar que na sua frente, nessa mesa imaginária, agora porque você só tem a cadeira, a mesa imaginária. E o prato imaginário que você tem aí, nesse prato imaginário tem uma comida que você gosta muito. E você está com muita fome. Como é que você vai comer essa refeição? O que acontece com o seu corpo? Você já foi com esse corpo para frente, próximo desse prato? Já está com movimentos muito rápidos querendo comer essa comida? Vamos imaginar o contrário agora. Você está lá esperando a refeição, você está com fome. Mas a comida que está ali, você não gosta muito, você sabe que vai ter que comer. Aí você começa a pensar, aí você começa a enrolar, será que você vai comer? Aí começa a brincar com a comida no prato, já vi isso acontecer. E aí, como é que fica? Aí o tempo vai passando e não vai dando vontade e o corpo vai ficando diferente e a cadeira está incomodando e você não vê a hora de sair dali. Não é verdade? Acontece isso? Muito bem. Fez aí com o seu corpo? Imaginou posições? Então, volta para a posição neutra. Muito bem. Vamos imaginar outra situação agora. Vamos imaginar como é que você estuda. Como é que você se posiciona lá na cadeira para você estudar? De preferência que você estude numa cadeira, né? Mas eu sei que tem gente que não estuda sentado numa cadeira. Tem gente que estuda nos lugares mais diversos possíveis. Será que isso é bom para o seu corpo? Mas de qualquer forma, nesta cadeira que você está agora, imagine que você está na sua situação de estudo. E imagine como é que o seu corpo vai se comportando. Você está lá fazendo uma lição que você está entendendo muito bem. Está escrevendo. Como é que é o gesto de escrever? Faça o gesto de escrever. Como é que você fica? Você geralmente apoia a mão na sua cabeça. Porque quando a lição está começando a ficar cansativa, o que vai acontecendo com o seu corpo? Você inclina para um lado, inclina para o outro. Ai, a cadeira começa a ficar incômoda, né? A lição não acaba nunca. Ou a aula que você está assistindo não acaba nunca. E o corpo começa. Eu sei que tem gente que já fica com as pernas para cima na cadeira, né? Que não consegue ficar paradinho muito tempo no lugar. Normal. Mas é para você perceber o que acontece com você. Muito bem. Volta lá para o seu corpo neutro. Muito bem. Agora eu vou pedir para você se levantar dessa cadeira. A gente vai imaginar agora essa cadeira vazia. Porque a ideia que a gente vai pensar agora é na ausência. Tem uma falta ali. Não tem ninguém ocupando esse espaço da cadeira. E você está ao lado dessa cadeira. E você vai olhar para essa cadeira. Para o espaço vazio que ela está ocupando ali. E de repente te vêem memórias olhando essa cadeira. De repente é uma cadeira que te lembra alguém. Que te lembra alguma coisa. Pode ser uma cadeira que te lembra uma situação. Às vezes uma situação triste. Pode ser uma situação engraçada. Como é que fica o seu corpo dando a volta nesta cadeira. Dê a volta nessa cadeira. Tocando essa cadeira. Sentindo a textura da cadeira. Sentindo o material. Ela é um material mais gelado. É um material mais áspero. Sinta. Sinta com a sua mão. Passe a sua mão. Essa ausência te lembra alguém ou alguma coisa? Pensa aí. Esse conceito da ausência é muito importante e vai ser usado depois da nossa próxima atividade. Ok? Se posiciona ao lado da cadeira novamente. E volta ao seu corpo neutro. Mais uma situação para a gente pensar. O descanso. Você está em pé ao lado da sua cadeira e você vai agora descansar. Como é que acontece esse descanso? Você vai simplesmente despencar o seu corpo na cadeira? Ou será que você vai sentar delicadamente e vai descansar esse corpo na cadeira? O que significa esse descanso? É soltar todo o peso desse corpo sobre essa cadeira. Veja como é que o corpo fica. Relaxe os ombros. Relaxe o rosto. Relaxe tudo. É descanso. Você vai soltar agora esse corpo sobre a cadeira. Deixe tudo o mais relaxado possível. Será que as suas pernas já estão lá? Esticadas para frente? Já estão relaxadas? De repente você se sentou de lado e usou o encosto da cadeira para você repousar a sua cadeira. É uma ótima posição para descanso, não é? Experimente aí. Veja se não descansa. Então é uma outra forma de você utilizar a cadeira. Tem gente que vira a cadeira e senta ao contrário. Com a barriga voltada para o encosto, que é para as costas. Outra forma de descansar também. Experimente aí. Veja como é que o seu corpo fica nessa posição. Se você for muito pequenininho em relação a sua cadeira, cuidado na hora que você for trocar essas posições. Muito bem. Então agora eu vou pedir para você voltar o seu corpo neutro novamente. E eu vou mostrar para vocês uma experiência. Uma experiência de dança que vai justamente usar esse espaço que a gente acabou de experimentar. O que eu vou mostrar para vocês agora é o trabalho de uma bailarina chamada Andréa Spolaor. E ela tem uma academia de dança e ela trabalha também online com seus alunos. Com seus alunos que também são dançarinos. E ela vai fazer então uma experiência aqui, uma coreografia. Você sabe o que é uma coreografia? É quando alguém delimita vários passos de dança, vários movimentos e os outros precisam copiar. Eles precisam aprender uma sequência de gestos até sair do jeitinho que ela quer. Não é o nosso objetivo agora. O que eu quero que vocês observem com esse vídeo é como é que ela explora justamente esse espaço da cadeira. Até onde o corpo dela vai, até onde as pernas podem ir, até onde os braços podem ir e até onde o corpo dela circunda essa cadeira. É muito importante que vocês prestem atenção nesse vídeo, porque assim é que nós vamos ter a ideia para nós fazermos a nossa próxima atividade. Vamos assistir? Bom, vamos lá. De novo. Cotovelo. Um. Puxa pelo pulso. Dá a voltinha pelo joelho. Olha a mão. Tira a franja da testa. Olha o peito lá para cima. E desce. Puxa pelo cotovelo e já vira aqui cintura escapular. Um. Voltou. Pisa. Junta. Vem para cá. Empurra essa perna. Junta. Desceu. Lá atrás. E vem por aqui, ó. Não quer eu levantar aqui. Vem por aqui. Para isso, ó, esse cotovelo aqui, ó. Esse cotovelo aqui a gente ajuda aqui, ó. E subiu. E repete. Cotovelo. Pelo pulso. Dá a voltinha. Longe. E subiu. E desce devagar. E ouviu? Falou. Colocou. Passa a mão pela cadeira. Junta. Separa. Empurra. Parou. Afrouxou o joelho. Puf. E recuperou e caminha. Sentou. Olha o cotovelo lá. A esfera. E. Vem. E. Tac, tac. Duas vezes. Aqui é bom inspirar, ó. A respiração naturalmente vai te levar lá para cima. Vai abrir o peito. E continua subindo, 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 enquanto os pés descem. E. Bom, na mão, no pescoço. Mão com mão. Pegou. Dá um passo. Longe. Pisa. Uma vez só. Agora vai lá. O tricô todo. Um. Isso. De novo. Um. E. Para trás. Estica. Para frente. Passa. E. Um. E. Dois. Estica. Enfia a mão. E vem. E. Tu. Aqui. Aqui. No vídeo eu termino aqui, né? Agora eu estou com mania de terminar aqui assim, que a mão chega mais fácil. Mas é aqui no vídeo. Mas não importa. O que importa é que chegue... Devagar essa mão. Viram que interessante a maneira como ela explora na coreografia dela, as possibilidades que o corpo tem com relação a essa cadeira. Então, para a gente prestar atenção nesse espaço realmente que a gente pode usufruir, que é um espaço tão grande. Para a gente relembrar um pouquinho, algum conceito que a gente já viu lá no ano passado. Vocês lembram quando a gente falou sobre a quinesfera, ou a cinesfera, lá do Lábano nas aulas de dança? Que é aquele espaço que a gente vai imaginar quando o nosso corpo está bem aberto. Imaginar que tem uma grande bolha à nossa volta. E essa grande bolha é até onde o meu corpo consegue ir, né? As possibilidades de movimentação que eu tenho, inclusive, para trás, né? Que eu posso fazer imaginando essa grande bolha. Quando eu mudo a minha base de apoio, que eu estou agora com os dois pés no meu apoio. Mas quando eu mudo a minha base de apoio sentando na cadeira, essa esfera diminui um pouquinho. Mas mesmo assim, olha quantas possibilidades de movimentação que eu posso fazer nessa esfera. Ela só ficou um pouquinho menor, ela só ficou um pouquinho mais próxima. Então a gente vai pensar um pouquinho nisso também. Porque a nossa atividade agora é justamente essa. Então nesses elementos que a gente trabalhou ali, a espera, a refeição, o estudo, a ausência, o descanso. Para cada uma delas, nós fizemos uma ação. Nós prestamos atenção no nosso corpo, como é que o corpo se movimentou. Então agora é a hora de você prestar um pouquinho mais de atenção. E você vai escolher um gesto para representar cada uma delas. O gesto da espera, o gesto da refeição, o gesto do estudo, o gesto da ausência, o gesto do descanso. Eu vou deixar uma música rodando. E enquanto você escuta essa música, você vai pensar como é que você vai executar essa sequência de ações de um para o outro. Não precisa ser na ordem que nós fizemos. De repente ficou algum movimento mais confortável para você, outros não. Mas você vai dançar. Você vai movimentar o seu corpo aí pensando nesses movimentos que a gente falou. Então uma hora você está esperando, você levanta, pensa, dá a volta na cadeira e vai se movimentar ouvindo a música. Mas sempre prestando muita atenção no que acontece no seu corpo. E explore também. Explore outras partes do seu corpo. Não fique só assim, balançando o seu tronco, por exemplo. Explore os movimentos de perna. Explore os movimentos de braço. Explore a sua cabeça. O seu corpo é incrível. Muitas coisas vocês podem fazer a partir desses elementos que a gente trabalhou. Vamos lá? Explore os movimentos de perna. 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 Amém. Ufa, respira, imagino que você se cansou aí nesse tempo da música, né, mas que você conseguiu movimentar de diversas maneiras o seu corpo. Então agora sente-se novamente nessa cadeira, coloca lá em posição de descanso, né, relaxa, solta os ombros, respira fundo. Solta o ar pela boca, respira bem devagar, mais uma vez pra voltar à calma. Enquanto vocês descansam, eu quero mostrar pra vocês algumas obras de arte, algumas formas que alguns artistas utilizam, a cadeira, que é esse objeto tão comum, né, no nosso dia a dia, mas que se transforma em elemento artístico, se transforma em tema de muitos trabalhos artísticos. E eu trouxe diversas formas, diferentes artistas que trazem esse conceito, então, da cadeira pra gente estudar um pouquinho. Então o primeiro artista que eu trouxe pra vocês conhecerem é o Geraldo de Barros. O Geraldo de Barros, ele trabalhava com desenho, fotografia, pintura, gravura e design de móveis. Você sabe o que é um designer de móveis? Ele faz o desenho de móveis, ele projeta os móveis, ele imagina a partir das linhas como é que um objeto pode se tornar, como é que um móvel pode vir a ser um móvel de verdade. E esse conhecimento todo que ele tinha em arte, acabava refletindo tanto na construção, na confecção dos seus móveis, quanto ao contrário, né, o que ele transformava em móveis de verdade, acabava trazendo elementos pra sua arte. Uma das formas de fazer arte que ele mais destacava era fotografia. Então nesta imagem que vocês estão vendo na tela, que são várias fotografias, várias cadeiras, né, ocupando esse espaço, que é um espaço que não é real, né, é um espaço fictício aí da imagem que ele tá trazendo. Então aqui ele fotografou a cadeira em diversos ângulos, né, por isso que é legal quando a gente se movimenta ao redor da cadeira, a gente observar mesmo essa cadeira, o que a gente enxerga dessa cadeira quando a gente se movimenta, porque aqui o que ele tá trazendo, como é que é, diferentes formas de enxergar essa cadeira. Só que aqui ele coloca todas essas imagens no mesmo plano, ele usa um recurso de transparência da fotografia que todas as cadeiras vêm para o mesmo plano e todas elas estão em uma posição diferente. E olha que composição incrível, né, que ele acabou criando aí com linhas retas, ele acabou desenvolvendo toda uma composição aí com as linhas retas. Então é um trabalho muito interessante, o Geraldo de Barros foi um artista muito importante nos anos 90 do cenário da arte brasileira. Outro artista importante, e que vocês devem conhecer, talvez aí pela pincelada, talvez pela cor, vocês devem ter identificado que é o nosso conhecido já de outras aulas, que é o Van Gogh, Vincent Van Gogh. E o Van Gogh, na sua trajetória, né, nas suas muitas pinturas que ele realizou durante a vida, durante a sua curta vida, né, ele trouxe essa arte mais emotiva, essa arte mais sensorial. Ele colocava muito a cor, né, como representação do que ele imaginava, a cor representando o que ele sentia, ele se expressava muito através da cor. Este quadro em específico, que é uma cadeira que ele retratou, a gente chama de cadeira de Van Gogh, porque esta cadeira está representando justamente a personalidade do próprio artista. Em comparação com uma outra cadeira que ele pintou, que retratou o seu amigo Gauguin. Deixa eu voltar um pouquinho então na imagem da cadeira do Van Gogh, pra vocês perceberem que é uma cadeira simples, é uma cadeira de palha, um material muito usado na confecção de cadeiras, é um material orgânico, muito bom, muito resistente, né, pra cadeira. Tem todo esse tom amarelo, que era uma cor que o Van Gogh gostava muito, e ela é uma cadeira simples, né, linhas simples, não tem nada de muito sofisticado. Sobre essa cadeira, tem ali um cachimbo e um pacotinho de tabaco. Na época que o Van Gogh viveu, era muito comum os homens fumarem cachimbo, então ele sempre andava lá com o seu cachimbo, e com o seu saquinho de tabaco que ele colocava ali. Então ele colocou uma coisa que pertencia a ele, sobre essa cadeira, pra representar, que é a personalidade dele. E ali o ambiente também é simples, nada muito, né, sofisticado. Lá ao fundo tem uma caixa com os pertences do Van Gogh, tem a assinatura dele, Vincent. Ao contrário do Van Gogh, o retrato que ele fez, a cadeira que ele fez, retratando o seu amigo Gauguin, é uma cadeira um pouquinho mais sofisticada, com uma madeira mais nobre. O desenho dessa cadeira já é um pouco mais elaborado, né, então ali tem as cores, já tem o lugar, o lugar, né, que essa cadeira está, já é mais sofisticado. Tem um tapete ali, um fundo muito mais sóbrio também, e sobre essa cadeira tem um candelabro. Você sabe que um candelabro é um instrumento que se usava antigamente, porque a iluminação era feita toda a vela, né, então é um objeto pra segurar, então, justamente a vela, pras pessoas poderem se locomover sem que a cera queime, né, e cause algum problema. Então, aqui, o Van Gogh mesmo falava que com esses dois quadros, ele sempre falava que, pro amigo dele, Gauguin, que eles eram amigos, mas eles brigavam bastante também, e foi um dos momentos que ele pintou, então ele falava assim que o Gauguin era muito diferente dele. Então, aqui ele quis dizer, né, visualmente, ele quis representar pelo visual, as diferenças de personalidade dos dois artistas. Outro artista que eu quero mostrar pra vocês, um artista brasileiro, é o Bernardo Caro. Bernardo Caro, também, assim como o Geraldo de Barros, também teve uma grande importância na arte brasileira, e ele também trabalhou com pintura, com desenho, com escultura, com fotografia, e com gravura, que é o caso dessa obra que vocês estão vendo na tela. Essa é uma gravura. Vocês lembram de aulas anteriores, que a gente viu o processo da gravura, como é que acontece? Que é um processo bem lento, bem demorado, que o artista tem que pegar uma plaquinha, marcar essa placa com um material que faça a marca nessa placa, passar vários produtos químicos, depois a gente tá, passar na prensa pra daí sair a imagem. Esse é o processo dessa gravura. Essa gravura, o artista Bernardo Caro deu o nome de Pausa. E vocês estão vendo ali duas cadeiras, né? Uma está oposta à outra. Então, a gente já começa a pensar, mas por que que tem duas cadeiras em oposição ali uma à outra? Por que que essas cadeiras estão vazias, né? Elas estão esperando alguém? Ou é uma ausência que tá ali, lembrando alguém? Então, é uma forma poética aí dele conseguir trabalhar com a ideia da pausa. E por último, eu quero mostrar pra vocês aqui o trabalho de uma artista aqui de Curitiba, que está atuando no cenário curitibano, inclusive com exposições lindíssimas nesse momento, que é a Teca Sandrine. A Teca Sandrine é uma professora muito importante da Escola de Música e Belas Artes aqui do Paraná. Ela também ocupou um papel de diretora no Museu Oscar Niemeyer. E agora, ela se dedica ao trabalho com arte. Mas nesse trabalho com arte, ela sempre vai mostrando o papel de mãe, de mulher e de artista, como é que ela equilibrava esses papéis. Nessa série de trabalhos que vocês estão vendo aí, que é uma exposição que ela organizou e que ficou muito bonita, e que ela deu o nome pra essa exposição de O Que Resta? E é interessante ela pensar, a gente pensar nessa ideia poética do que resta, com essas obras que ela coloca, porque ela é uma artista que tem baixa visão. Ela não enxerga tão bem, ela tem quase totalmente cega, ela quase não enxerga. Ela enxerga alguns nuances, ela enxerga uma mancha branca, como vocês estão vendo ali na tela. Então, os quadros que ela traz pra gente, essa pintura que ela traz pra gente, estão assim, conversando com essa abstração. Ela abstrai as formas do ambiente, trazendo essas pinceladas rápidas e a cor. A cor realmente é o que chama muita atenção na pincelada da Teca Sandrine. Só que ali vocês estão vendo na tela que tem uma imagem ali, uma ideia de linhas ali que sugerem uma cadeira. A cadeira pra ela, né, a importância da cadeira, pela trajetória de vida da Teca, que teve assim, no final dessa trajetória, ela teve que cuidar muito do marido que estava doente, ela teve que se dedicar muito mais à família do que à própria arte dela, mas assim, ao mesmo tempo, ela traz esse afeto, ela traz essa memória, ela traz essa coisa gostosa da família para o trabalho artístico dela. E a cadeira tem um papel importante aí. Ela sempre fala, a cadeira representa a espera, o descanso e o pensar. Então, a cadeira aqui, ela traz essa poética da cadeira, né, muito mais que um simples objeto, mas que representa ações tão importantes na trajetória dela, na história de vida dela. E com essa poética da Teca Sandrine, dessa ideia da poética da cadeira, é que eu vou propor atividade pra vocês agora. Vou pedir pra vocês pegarem, então, essa cadeira, pra vocês observarem a cadeira, levantem agora, né, e olhem pra cadeira que vocês estão ocupando. Olhem pro formato, olhem pro desenho, olhem essa cadeira em outras posições. Olhem mais de perto, olhem mais de longe, e eleja aí alguma posição que você acha que é mais interessante dessa cadeira. Lembram daqueles tecidos que eu pedi pra você separar? Quem sabe aí nesse tecido, nesse material que você separou aí, você consegue fazer alguma interferência nessa cadeira, alguma interferência poética. De repente, colocando sobre essa cadeira, de repente não é nem um lençol, nem uma toalha, mas de repente um objeto que lembre alguém, que lembre uma pessoa, ou que represente alguma coisa, que você possa colocar sobre essa cadeira. faça uma composição, imagine lá que você tá compondo pra você fazer uma pintura. Assim como os artistas, assim como o Van Gogh fez, assim como a Teca fez. Pense poeticamente nessa cadeira, pense na beleza da forma dessa cadeira. Então, agora, a nossa atividade vai ser desenhar essa composição que você criou. Então, o tempo da atividade agora é o tempo pra você elaborar essa composição, você sentar numa posição que fique mais interessante aí pra você observar essa cadeira, e você desenhar. Coloque as cores que você gostar, coloque o jeito que você quiser, use sua imaginação. E, ao final desse tempo, você pode, então, fotografar, comparar o seu desenho com a fotografia dessa cadeira. Ou, de repente, você pode fotografar o seu desenho e mandar pra mim o resultado. Vamos trabalhar? Vamos lá. Se inscreva. 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 E essa composição que vocês fizeram. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido bastante, pintado e exercitado muito o seu corpo e até a próxima aula.